Boa, sua vez no jogo Ai meu Deus Ai que linda Ei, o dedo do meu nariz Que delicia Gostei Se a gente já tentou gravar esse vídeo 16 mil vezes A gente vai conseguir gravar ele agora sim Porque está passando New Stints nessa TV E você vai escutar de fundo Enquanto esse serzinho que está aqui no meu colo Nos permite gravar, ok? Vamo ver Dando continuidade a essa semana linda Do dia dos namorados Nós somos eternos namorados Muitos namorados, nós somos namorados A gente vai fazer um jogo que eu vi no canal Do Gusta, na verdade Com a Kéfera, eles são incríveis, eu adoro Eles são fofos, aliás se você não conhece Eles parecem a gente 10 anos atrás Nem tanto, eu não sou tão velho O jogo é assim, é verdade ou mentira Então eu vou falar frases pra ele Fiz de coisas do meu passado Ele vai ter que falar se é verdade ou mentira E nós vamos descobrir quem conhece mais um ou outro Nessa bagaça Exato Quando eu era criança, eu fazia sorvetes em formas de gelo E saia vendendo pros vizinhos Verdade Verdade É verdade, tá vendo? Sei tudo Por que que você acertou? Você falou isso uma vez num churrasco Ai, tá muito tempo junto Acho que não tem história que ele não saiba Nem sim! Quando eu tinha 15 anos É Eu fiz uma cirurgia no meu braço esquerdo E eu quebrei o braço 5 vezes por causa disso Eu sei que isso aconteceu Agora eu não sei se foi com 15 anos E não sei se foram 5 vezes ou 4 Porque você faz pegadinha né Thiago Morales Você vê que uma pessoa conhece É verdade ou mentira? Tem que falar Mentira Mentira? É mentira É por causa da idade Não, não é Não é por causa da idade 4 vezes? Porque foi nos 15 anos E foi 5 vezes também que eu quebrei o braço Esquerdo Direito Esquerdo Na verdade a cirurgia foi no braço direito Direito Ele tem Essa aqui Cicatriz aqui E ai tem nas canelas também Uma em cada canela Ah mas nenhuma delas são de cirurgia As outras são de cair Ai meu Deus Tá frio demais Tá frio em São Paulo Tá muito frio Aliás pessoas Se estiverem agasalhos em casa Por favor levem no carro Ah é Doem viu E doem por favor Tem pessoas aqui em São Paulo morrendo Morrendo de frio literalmente Isso é muito sério Não é brincadeira cara Você Bibi Não amor Sua vez do jogo Ai meu Deus Ai Bibi Isso vai ter que entrar né Sabe aqueles micos Aqueles micos da internet Que tem que entrar A filha mostrando a língua A outra Você vira pra outra E fala Vai Bibi Ó Gênero Eu dancei flamenco na Espanha Na Espanha É verdade Você dançou mesmo Você estudou no Miguel do Cervantes A sua escola viajou pra lá É A Ponto pro papai É isso É batom É batom Você passou batom? Ai que linda Olha a Manu de batom Ai que linda Ah, você passou na mamãe também? Ai, como tá linda, as duas tão lindas. Quando eu era pequeno, brincando de heróis com os meus irmãos, pulando no sofá, eu quebrei uma mesa de mármore com a testa. Sim, verdade. Mentira! Ai, que ódio! É verdade, foi essa massa. Que ódio! Pegadinha de malhar. Ah, Thiago é muito alto brincar com você, você sempre fez pegadinha. Eu não sei, brincadeira, você não quer mais nada! GrávidaDarkVader.com Eu usei aparelho até os 16 anos. Essa se me pegou. Eu lembro que você usou aparelho. É, 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 mentira. Points. Eu acho que foi quando você era menor. Eu sou filha de dentista, que é ortodontista também. Então assim, eu comecei a usar aparelho com acho que 3 anos de idade. As experiências com a filha. É, fui cobaia de usei todos os piscinhos. Mas gente, rapaz, eu tô passando. Você tá passando, filho? Quando eu era pequeno, até uns 9 anos mais ou menos, eu fazia apresentações de dança para toda a minha família. Verdade ou mentira? Verdade. Ai, infelizmente é verdade. Infelizmente por quê, amor? Porque eu tinha uma tia, tenho uma tia, né? Sônia, que ela adorava a gente dançando. Ela achava que eu sabia dançar igual o Michael Jackson. Eu sabia dançar igual o Michael Jackson. É, mas eu já tinha passado a fase. Era cada mico, sabe aqueles micos? E eu ia dançar com um bico desse tamanho assim. Tia, ui, tudo bem? Eu não gostava de dançar. Eu acho que você gostava assim no fundo, no fundo. Você gostava. Não, eu não gostei. Chegou uma idade que eu não gostava. Até quando eu era pequeno, era legal. Mas aí é assim, quando é a família inteira gritando dança, dança, dança. A Gabi sabe bem disso. Meu pai fazia muito isso comigo. De fato a gente se conhece, amor. Eu amo te falar. De fato a gente se conhece. A gente tá bem. É pra parar, então tá bom. A gente vai parar de falar. Pode falar agora, filha? Pode. Obrigado. Muito amor, muita alegria, muita paz, muita luz, muitos beijos, muitos namoros nesse dia dos namorados para todos, tá bom? Para os solteiros, para os casados, para os namorados e para todos. Para os apaixonados, para os não apaixonados. Para os apaixonados por si mesmo. Para os apaixonados pelo mundo. Adorei os apaixonados por si mesmo. Adorei, adorei. Conheço vários. Todo tipo de paixão vale nessa data. Não é? Te amo, minha namorada. Tá bom, te amo, meu namorado. Ei, te amo, minha namoradinha. Ei, o dedo do meu marido. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. O que é? Feliz dia dos namorados. Eu não posso scary dos namorados. Amorado, ok? Não, beijinho... Para de beijinho... ...tenso... Então eu ia dar uma na mamãe, já que você não quer. Pode dar a mamãe. Eu vou dar a agirar de beijos. É a sua vez? Dá beijos e dá a mamãe. E no papai! Num�yle! Ai, que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia!